Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Quantas línguas existem no mundo? Essa é uma pergunta que todo mundo faz e que não tem uma resposta exata. Assim como os biólogos não sabem exatamente quantas espécies, animais e vegetais existem no mundo, porque muitas delas ainda não foram nem catalogadas, a mesma coisa acontece com as línguas. Existem muitas línguas, principalmente na região do Pacífico, que até agora não foram catalogadas, ou seja, ainda existem muitas línguas no mundo que os especialistas simplesmente desconhecem. Em todo caso, segundo o site Etnologue, que é considerado o maior inventário de línguas do planeta, são 7.097 idiomas falados no mundo atualmente. Publicado desde 1951, primeiro em livro, depois como site, o Etnologue é uma espécie de bíblia da linguística. Ele indica quais são as línguas em uso, onde elas são faladas e por quantas pessoas. De acordo com essa enciclopédia, o número de línguas no mundo pode ser ainda maior. Como eu disse, existem muitas línguas, no caso do Etnologue eles estimam entre 300 e 400 línguas, principalmente na região do Pacífico, que ainda não foram catalogadas. Além de somar todas as línguas que existem, o Etnologue ainda traz outras curiosidades na ponta da língua. Eu cito aqui as mais legais. O nosso país tem 218 línguas em uso, o português, claro, e mais 217 outras línguas, sendo 202 indígenas e 16 não indígenas. Destas, 97 estão morrendo, fora 20 que já estão extintas. Uma das línguas em extinção é o Apiacá, falado por apenas dois indivíduos. Outra é o Ofayé, falado por 11 índios no Mato Grosso do Sul. Aproximadamente dois terços das línguas do mundo estão na África e na Ásia. O continente com o menor número de línguas é a Europa. No entanto, 86% da população mundial fala línguas da Ásia e da Europa. O país com o maior número de idiomas é Papua Nova Guiné, com 841 línguas. O idioma mais falado do planeta é o mandarim, o principal dialeto chinês, com 1 bilhão e 300 milhões de falantes. Em segundo lugar aparece o espanhol, com 440 milhões, em terceiro o inglês, com 380 milhões, e em quarto o árabe, com 300 milhões. O nosso português vem em sétimo lugar, com 220 milhões de falantes. O etnologue lista 497 línguas que podem desaparecer nas próximas décadas. E metade das línguas que são faladas no mundo podem desaparecer no século XXI, devido ao predomínio do inglês na internet, por incrível que pareça. Então é isso gente, como a gente pode ver, existem muitas línguas no mundo, mas o que nós temos é um grande número de línguas faladas por populações muito pequenas, e ao mesmo tempo umas poucas línguas que são faladas por milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas línguas já desapareceram, ou seja, se extinguiram totalmente porque toda a população que falava essa língua desapareceu, e simplesmente elas nunca foram catalogadas, ou seja, nós nunca vamos saber todas as línguas que já foram faladas neste planeta. O que está acontecendo com as línguas é muito semelhante ao que está acontecendo com os animais e as plantas do nosso planeta. Nós temos uma diversidade linguística muito grande, mas que tende a se perder com o tempo devido à pressão das línguas hegemônicas, como é o caso do inglês, do espanhol, do próprio português, do chinês, do árabe, do hindi, etc. Então é isso gente, gostaram? Então continuem curtindo o nosso canal, continuem curtindo os nossos vídeos, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus